Isto do... Dia da Defesa Nacional. Um dia que gerou muita ansiedade e expectativa, ficou aquém daquilo que prometia, foi brutalmente obliviado da nossa memória e há até quem defenda que foi o dia a partir do qual nos tornámos homens. É como perder a virgindade, só que dizia o Dinda Pátria em vez da Patrícia. A partir de 2004, o Serviço Militar em Portugal passou a ser completamente voluntário e é com essa mudança que nasce o Dia da Defesa Nacional. Uma atividade de cariz obrigatório, com o objectivo de sensibilizar os jovens para o Serviço Militar. Porque em 2004 as coisas que prometiam bastante e que no final deixaram amargos de boca vinham aos pares. Adquira já este campeonato europeu de futebol e se ligar nos próximos 20 minutos oferecemos ainda este magnífico Dia da Defesa Nacional. O vídeo de hoje não é sobre a minha opinião em relação à existência do Dia da Defesa Nacional, é mais sobre a minha experiência nesse evento que foi tão marcante na minha vida que é já não me lembro se foi em 2007 ou em 2008. Na minha infância havia três coisas que eu e os meus amigos mais temíamos. O roubo de matutolas por parte dos meninos mais grandes na termos notas suficientemente boas para irmos para a escola nova no 5º ano e sermos obrigados a ir para a tropa. Porque naquela altura, quando eu tinha para aí 8 ou 9 anos, ainda existia uma versão qualquer de inspeção e ouvia-se montes de histórias de familiares nossos e dos nossos amigos que tinham fugido à tropa e inventado maroscas para ir para lá ou que tinham detestado a sua experiência no Serviço Militar. E se existia assim tanto esforço para não estar lá, é porque aquilo não era assim tão giro. O rei do Serviço Militar em Portugal, ao contrário do americano que se vê nos filmes, nunca teve propriamente um glamour associado. É curioso que quando uma coisa é obrigatória, o povo de dinheiro em marketing. Nos anos 90, uma guerra portuguesa era basicamente um rebarbado com uma tatuagem a dizer Guiné 67 Amor de Mãe e a jogar à sueca no jardim. Por isso, quando cheguei aos 15 anos e percebi com profundo amargulho... Eu aquilo que depreendo de malta que foi à guerra pelas colónias, à colonial, foi basicamente um gajo que eu me lembro de ver aqui no autocarro, aqui na zona, em que sempre que entrava um africano no autocarro, o gajo começava aos gritos a dizer O QUÊ? Estes gajos daqui? Eu não sei quem, mas eu estive em África com matéria, Estes gajos, agora estão aqui. Era tipo isto, era isto que eu me lembrava. Era deste homem, portanto, esta é a minha cena. Isto é a experiência que eu tenho com glamour portuguesa. Por um lado fiquei f***, porque ter um metro e meio tendo a repelir o sexo... E do meu tio que levou com os telhaços de uma granada numa perna. Portanto, isto são os dois exemplos que eu tenho na vida de malta que... de veteranos de guerra, ok? Foi um que encontrei no autocarro aos gritos com malta de ser completamente racista. E o meu tio, que é um pás de alma, que não... Pronto, é o meu tio, que levou com os telhaços de uma granada numa perna. Que não é a única experiência que eu tenho. Por outro lado, fiquei aliviado porque diziam que ainda tinha a altura mínima para entrar na tropa. E quando a malta gozava com o meu tamanho, aquilo que me mantinha à tona da sanidade mental era a certeza de que dali a uns anos eles iam estar todos na tropa, a ter que acordar às 5 da manhã e correr com as meias todas molhadas e com uma G3 na mão e eu ia estar quentinho na minha caminha também com a minha G3 na mão a tentar molhar as meias. Entretanto, num timing perfeito, quase cósmico, aconteceram duas coisas que se anularam mutuamente. Por um lado, ultrapassei a fasquia de 1,60m, que é a altura mínima para se entrar no exército. Por outro lado, o serviço militar deixou de ser obrigatório. Pânico e alívio quase simultâneos que eu só voltaria a sentir uns anos mais tarde numa experiência sexual que envolveu um preservativo rasgado, uma pílula do dia seguinte e um pacote de ruffles de presunto. E finalmente chegou o tão aguardado dia da defesa nacional. A junta de freguesia lançava as listas da malta que tinha feito os 18 anos naquela altura, por ordem alfabética, data da viagem, qual o autocarro que nós tínhamos que apanhar e nós só tínhamos que estar às 6 da manhã na paragem... ... para apanhar o autocarro que nós tínhamos que apanhar e nós só tínhamos que estar às 6 da manhã na paragem para apanhar o autocarro e ir a caminho de Beja. Sim, Beja. A 150 km daqui. O quê? Não há bases militares má perto. Não há nada aqui no Algarve, não é? O Algarve, que é precisamente a região do país que recebe mais invasões por ano, é só vir um bocadinho de calor, a gente invadidos logo, e não tem uma base militar aqui. Sucede que, caso ainda não tenham reparado, o meu nome é Dário, que é um nome que, apesar de ser pouco comum, acarreta algumas expectativas. Eu sei que Dário é nitidamente nome de bandido. Se tu não queres que o teu filho te roube constantemente dinheiro da carteira para ir comprar chá à mão e fumar atrás... Não lhe chamas de Dário. Se calhar é capaz de ser boa ideia não lhe chamares de Dário. A minha mãe queixa-se que nunca ganhou eram milhões, mas não é verdade. Ter um filho chamado Dário que nunca apanhou uma bebeira ou consumiu drogas foi a letaria dela. Não sou normal. Eu sou o único Dário do Algarve que não sabe usar aquelas naifas butterfly. É ser que sou uma vergonha para todos os Dários deste país. Voltando à história, no meu autocarro foram todos os Dários, Délios, Décios, Dimitris, Djalmires, Danilsons, Davids, Davinsons, Diegos e Diogos, todos da freguesia. E os Edgars e os Carlos também. É que mesmo os nomes que possam parecer mais defensivos, neste contexto nação. Todos sabemos que um Davido do Estoril é completamente diferente de um Davido do Parchal. O Davido do Estoril tem dois rins, o do Parchal tem três, que há um que está no congelador à espera de ser vendido. E ali estavam de nós às seis da manhã ao frio e à espera do autocarro. E eu confesso que até estava protegido por um certo sentimento de segurança. Isto porque daquela malta toda havia uns que estavam todos completamente pedrados, os outros estavam cheios de sono e os outros estavam todos pedrados e cheios de sono. Até que finalmente chegou o autocarro. Nitidamente o único elemento que ali estava capaz de passar a inspeção. Eu não sei como é que as coisas estão agora, mas naquele tempo, a conduta tácita de utilização de transportes pesados de passageiros designava que os mitras iam sempre na parte de trás do autocarro, que era para puderem fumar nights e chá. Eu fui o único gajo que foi com o pessoal conhecido da minha turma ao dia da Defesa Nacional. Eu fui ao dia da Defesa Nacional com a Rita, com o Cláudio, acho eu. Como é da... Ó Zé, tu chegaste aí connosco, mano, ao dia da Defesa... Eu não sei se o Zé ainda aí está. Mas tipo... Mano, eu fui ao dia da Defesa Nacional com os meus amigos todos. Foi tipo Ganda Xavascal. Com o Hugo Oliveira. Mano, eu fui ao dia da Defesa Nacional com toda a gente da... Foste sozinho. Olha que merda, bro. Foda-se. Desculpa. Foste ao dia da Defesa Nacional... Na dia... A Rita da Casa do Telefone que vos cagou a todos. Hein? Não, puto. A Rita é a nossa amiga. O quê? Foste ao dia da Defesa Nacional... Antes de todos os meus amigos. Ah, pois é. É verdade, mano. Pois é. Por isso é que eu fui com ele. Já não me lembrava. Pois é, mano. Pois é. A Rita faz em Junho e eu faço em Julho. E o Cláudio faz em Julho também. E o Hugo também faz em Julho. Pois. Então foi por isso que eu fui com toda a gente. É porque faziam todos os anos do meu mês. Então mas tu fazes em Maio, puto. Tu também não era muito distante. Então só foi com os de Junho e Julho. Tu devias ter ido, puto. Faz em Maio. Não faz sentido. What the fuck? Pronto. Não interessa. De qualquer das formas. Eu lembro-me que fui... E ah, fomos todos. E ah, fomos todos. Pois é. Então foi por causa disso que fomos todos. Mas foi giro, mano. Foi boeda engraçado. Porque estávamos todos... Aquilo foi um chavascal do caralho. Eu lembro-me de termos ido, mano. E nós fomos ao quartel... Fomos ao... Ao quartel de que é luz, puto. E aquilo... É lá a sede dos paraquedistas. Os paraquedistas foi a melhor cena do meu dia de defesa nacional. Os gajos, tipo... Nós fizemos, tipo, grande apresentação. Tipo com a Alfero Santos, que era uma mulher que nos fez a apresentação. Ah, foste com a Carla Duque. Ok. Nós fomos, tipo... O gajo... Alfero Santos fez-nos a apresentação. Ainda me lembro do nome da mulher. Vejam bem. Fez-nos a apresentação. Tipo, não sei quem. Chegou-se à parte dos paraquedistas. A Marina. A Rita Marina. É capaz. E chegámos aos paraquedistas e eles viraram-se e disseram assim. Esqueçam tudo aquilo que aprenderam sobre o exército até o que chegaram aqui. O resto do exército são um bando de conas. Os paraquedistas são os mais fodidos. Tipo, literalmente assim. Literalmente assim. Viraram-se para nós. Os paraquedistas são os mais fodidos do exército. Caguem em tudo o que ouviram. O resto da malta são uns conas do caralho. E nós, tipo... E os gajos, tipo, estiveram a explicar a cena dos paraquedistas. Pai, eles eram mesmo fodidos. Tipo, puseram a Rita. A Rita, tipo, riu-se por causa de uma merda qualquer. E os gajos puseram-na com uma G3 às costas. Durante moeda-tempo, meu. Durante moeda-tempo. Os gajos meteram a Rita... Mano, às-te perguntar ao Zé. Quando tivemos com a Rita, às-te perguntar à Rita se ela não teve que mexer três às costas durante moeda-tempo. Por causa de se ter rido de um gajo que era paraquedista. Mas eles depois acham que se meteram com ela e o cara... Aquilo é muito afetido, mano. Bem, enfim. A mim não pode ser nada que eu estava lá que ela ama. Os médicos, em vez de fazerem broncoscopias, ainda perguntam aos pacientes em que zona do autocarro é que eles se costumam sentar. Até deixo aqui um gráfico para vocês perceberem se é melhor marcarem uma consulta de pneumologia ou não. Óbvio que vocês já devem ter percebido em que zona do autocarro é que é me sento, não é? A única forma de é sentir que na tua correr perigo de vida é fazendo contato visual direto com o cucuruto do motorista. Motorista esse que já estava nítidamente farto de andar a levar mitras para beja. Mas, ó Dário, deixa-me dizer-te uma coisa, mano. Tu tens que ser, nesta cena, nos autocarros, as pessoas têm que ser mais inteligentes. Que é, eu andei, durante a minha cena de faculdade toda, eu ia sempre, 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 ou no banco de trás, no último, do autocarro, ou no banco, à frente do banco de trás, que só tinha dois lugares. Sempre num dos dois, ok? E nunca ninguém me assaltou. Porquê? Porque eu ia lá para trás, conformes, e fazia cara de mau para toda a gente. E eu passava nos bairros todos aqui da zona, bairros em que não conhecia ninguém, na Pontinha, tipo, no bairro Santelói, tipo, na Mira, pá, passava em todo lado, e nunca houve um puto num gajo que se virou para mim e me disse, mano, o telemó, nada! Os únicos gajos que falavam comigo na parte de trás do autocarro era para me pedirem... Houve uma vez um gajo que, tipo, que me deu assim, tipo, um coiso e disse, mano, mano, e eu tirei os fones e disse, ah, e o gajo, oh, mano, olha, dá só para ouvir aí, tipo, uma beca do som do teu fone só para eu perceber se isso é bacana, porque eu já tive para comprar esses fones e não... e não comprei porque achava que não era bacana. E eu disse, mano, na boa, dá-lhe os fones, tipo, para a mão, pus-lhe música no telemóvel, o gajo esteve a ouvir, passado, tipo, dois minutos, tirou os fones e disse, olha, mano, curti e bué, obrigado, vou comprar. Foi a única vez. E era um mitrazinho. Era um mitrazinho da mira. E, tipo, o gajo disse-me isto e já. E na boa. Mano, e mesmo no metro. Tipo, nunca ninguém se meteu comigo no metro. Porque eu estou na boa. Sempre que os gajos vêm ter comigo, eu não mostro medo. Tipo, falo com eles na boa. Porque, mano, foda-se. Pediam-me 50 vezes. Bué da gajo. Pediam-me bué da vezes para passar atrás de mim no metro. E eu, tipo, sempre que vinham ter comigo e diziam, oh, mano, dá para passar atrás de mim. Eu dizia, mano, na boa. Tipo, bora. Passa aí. E os gajos na boa depois diziam, ah, mano, não, porquê não? Mas quando, tipo, e ainda no outro dia estive a contar isto, quando os gajos não me pediam nada e vinham colados a mim para passar atrás de mim no metro, eu fazia de propósito para abrandar para os gajos levarem que as cancelas nas costelas. Que era mesmo para se foder. Pá, porque era bem enervante, mano. Tipo, uma coisa é quando eles vinham falar comigo. Foi estas gajas saltando-se mal. Está bem, puto. Mas isso foi diferente. Isso estava contigo. Isso estava contigo e com o Pimenta, mano. Quando fui quase assaltado no Small Summer Festival. Não foi o Small, puto. Foi no Sexy Beach. Foi no Sexy Beach Summer Festival onde tinham morrido duas pessoas no anterior, na costa da Caparica, no Del Mar. Foi num festival, foi num festival, no Del Mar, na costa da Caparica, onde tinham morrido duas pessoas no ano anterior e eu, o Zé e o Pimenta fomos, mais tipo a Rita e a Patrícia e o Bruno e não sei o quê. Fomos todos e eu, o Pimenta e o Zé fomos tipo para a praia para irmos tipo para, sei lá, para estarmos na boa à noite e de repente apareceram uns gajos. Aquele estava escuro como o caralho, não se via nada. Apareceram uns gajos. Não fez nada um spear, puto. O gajo agarrou-me por trás. O gajo agarrou-me assim por trás. Um gajo boeda grande, tipo, devia ter para aí dois metros ou um metro e novento. Agarrou-me por trás. O gajo levantou-me e disse-me FESTA! E eu tinha os meus dois telemóveis na mão na altura. Eu já me estou a alongar para caralho neste vídeo, mas desculpa. Tipo, tinha os dois telemóveis na mão porque estava a trocar as baterias de um para o outro. Eram os dois de uma merda. E o gajo levanta-me e diz FESTA! E eu caí em cima dele e até achei que era o Schneider. Lembras-te? Mano, não levei nada ao Nokia 310. Mano, estás a inventar, puto. Eu tinha um Nokia 3310. Não eram um 3310, era um Nokia tipo a cores, mas uma merda. Eram os dois telemóveis uma merda porque eu não tinha outro. Eu já nessa altura não tinha outro telemóvel. Um deles era da Rita e o outro era o meu 96 que era uma bela de uma merda. Pronto. E eu estava a trocar a bateria do 96 para o 91. Eram dois Nokias. Estava a trocar a bateria do 96 para o 91 que era para basicamente aquilo funcionar. Porque o meu 91 estava sempre sem bateria. Era um telemóvel de merda. Tipo literalmente que a Rita me emprestou. Lembro-me perfeitamente. Mas pronto. Conclusões da vida. Entretanto, o gajo levantou-me. Foi para aí em 2010 ou 11 ou sei lá. Nem sei. Acho que foi em 2010. O gajo levantou-me. E tipo... Mano, isto foi no ano em que nós gravámos o Eu Vou Curtir a Night. Zé. Só para te relembrar desta música. Eu Vou Curtir a Night. E que vimos um concerto do Richie Campbell em que o principal reportório do Richie Campbell foi a Blame It On Me. Era a música mais conhecida do Richie Campbell na altura. A Blame It On Me. Mas pronto. Conclusões. O gajo levantou-me e disse Festa! Eu caí em cima dele. E eu achava que era o Schneider. Porque o Schneider tinha estado antes a fumar parpalhos. E o gajo era muito parecido com ele. E entretanto. Eu não percebi. E o gajo... Temos que lançar esse clip. O gajo tipo... Na altura. Virou-se isso. Telemóveis mano. E eu disse. São todos podres mano. São todos podres. Tipo com eles na mão. A gozar. Porque achava que era o Schneider. Que estava a gozar comigo. Entretanto. O Zé vai lá. O Zé vai lá. Tipo a correr. O gajo está no chão comigo. O Zé vai lá a correr. Manda-lhe uma biqueirada. E diz. Larga o gajo. Larga o gajo. E tipo. E eu do género. Mano. E o outro. Começou-se a levantar. E à medida que eles se vão levantar. Cagam em mim. Completamente. E dizem. Vamos fechar aqueles gajos. Só vamos ouvir. Ó. Vamos fechar aqueles gajos. E começaram a correr atrás do Zé e do Pimenta. Que bazaram. Só deixaram-me lá. Sozinho. Começaram a correr eles. E entretanto. Os gajos foram a correr atrás deles. E tipo. Passado dois metros. Caíram. Para o chão. Tipo. Estavam todos bêbados. Estavam todos fedidos. Caíram para o chão. E eu tipo. Passei por eles a andar. E quando percebi que o Zé e o Pimenta já iam no caralho. Comecei a correr. Pronto. E foi isto. Estava sóbrio. Eu na altura nem bebia nem fumava. Na altura não fazia nada. Gostava de estar lá só na boa. Foi preso. O Tchê está sempre sóbrio. Verdadeiramente. É isso mesmo. O Casas está no banco de trás. No junho de 2020. Ele a minha só levar-me para casa. O Casas não desce de estar lá. E ler manga. Oh mano. Se estás a ler manga no autocarro. Foda-se. A ler manga mano. A ler livros de bonecos. Foi a terminar para o Casas. Ele não entendeu que eu fui preso. Nem precisa de dar o meu testemunho. Pronto. Mas isso aconteceu com o Zé. Olha. O Zé teve um caso exatamente igual ao teu. Eu ao Nuno. Ele conta de falar. É que notava-se que ele já estava saturado daquele tipo de gente. É que ele nem sequer disse. Pessoal. Olha aí. Não fuma aí atrás. Se faz favor. Vá lá. Não. É que notava-se que ele já tinha tentado fazer isso. E quase tinha levado uma facada no pâncreas. E entretanto pensou. Não se calhar não vale a pena correr esse risco. O autocarro nem sequer é meu. Quando estávamos a sair daqui passámos por um camião de lixo. E o motorista do autocarro até cumprimentou o motorista do camião de lixo. Como se fossem colegas na profissão de transportar lixo de um lado para o outro. Com uma cara de resignação como quem diz. Ou menos o ter lixo na fala. Até que finalmente chegamos ao regimento de infantaria número 1 em Berja. Onde fomos recebidos por alguns oficiais do exército. Que nos explicaram o que é que ia acontecer. E nos mostraram as instalações como se fossem agentes da Remax. Aqui temos os dormitórios. Compostos por uma assoalhada. Mas é um ótimo aproveitamento do espaço. Porque cabem aqui 90 beliches e uma janela. Na verdade o ar é mesmo a única coisa que tem espaço para circular aqui dentro. E ali ao fundo, naquele edifício lá ao fundo, são as casas de banho. Porque todos sabemos que quando é para servir a pátria. Ninguém precisa de conforto ou privacidade. Óbvio que durante a manhã toda os mitras se tiveram a cagar. Pouco os militares estavam a dizer. Como um divorciado que leva uma gaja num date para ver um espetáculo de stand-up. Mas passa o espetáculo inteiro a falar por cima do artista. Como que a mostrar à gaja? Aquele é que tem piada. A única parte em que a chungaria começou a prestar alguma atenção àquilo. Foi quando chegou a altura de beber e mexer. Eu senti que esta boca do divorciado... Isto foi para alguém. Isto aconteceu ao Dário num espetáculo qualquer. Nas armas. Ui! Aqueles em frente ao armamento parecem pitas nos saltos da strada e vários. Aqueles brincar com canhões é três e quatro vezes por dia. Agora com pistolas e metralhadoras já é mais raro acontecer. E terminado o sonho molhado de qualquer militante do... Chega finalmente a pausa para o almoço. Acho que há aqui uma vírgula que não ficou bem. O quartel de Beja possui nas suas instalações uma cantina onde os cozinheiros do exército fazem as refeições para o pessoal. Sucede, e é com profunda mágoa que diga isto, que me foi dado a comer aquilo que ainda hoje considero ser a pior coisa de natureza alimentar que já pus na boca. Ora, já estamos numa fase em que eu não preciso de vos dizer que sempre frequentei a escola pública. É sempre comi em cantinas públicas, algumas até de qualidade bastante precária. Portanto, não foi o meu paladar burguês, armado em filho de executivo da Deloitte, que toldou o meu julgamento gastronómico. Então mas o que é que era? Não me digas que era ração de combate lá dos exercícios deles. Não, tratava-se de simples bacalhau cozido. Uma das receitas mais difíceis de estragar. Ainda hoje já tenho pesadelos com aquele bacalhau já frio, ensonce, elásticos, cheio de fios, aquelas batatas frias e mal cozidas. Aquele bacalhau sabia a rancor. Aquelas batatas sabiam a comiseração. A polícia do exército devia-te intervir porque isto... Mano cá para mim, estes cozinheiros naquele dia fizeram uma merda. Fizeram uma comida de merda. Só para as pessoas, só porque eles devem ter tido uma experiência miserável. Então tipo, eles não queriam que as pessoas lá ficassem, puto. Eu acho que é só isso. Mano, como é que estes gajos... Imaginem, eles fazem um dia da defesa nacional em que têm que agarrar jovens para se alistarem no exército e conseguem dar-lhes a pior experiência da vida deles. Para mim é crime de lesa-pátria. Diz o código penal que é crime ultrajar os símbolos nacionais. E qual é o português que acredita que o bacalhau é menos símbolo nacional do que o hino ou a bandeira? É que assim fica difícil cativar a malta para o serviço militar. Um gajo ainda tolera ter que dormir com cinquenta gajos numa esteira de esfera-ovite, ter que acordar às cinco da manhã para ir correr à chuva e essas merdas. Agora, todos os dias ter que comer naquela cantina, porra, quando a comida não é boa nem sequer vale a pena estar vivo quanto mais serviço. Eu não comi peixe, meu. Na parte da tarde fomos à base da força aérea ver os F-16, o que só dá razão àquilo que eu acabei de dizer, porque quando a comida é boa nem é preciso mostrar o aviãozinho. Enfim, no final do dia deram-nos a única coisa comestível. Falo, como é óbvio, da sédula militar. Já está. Sédula militar. Com as cenas todas. 22 de Fevereiro de 2008. Pronto. Está a escolher-se. Eu nem sei onde é que está a minha. Acho que eu perdi. Disseram que no dia Portugal entrar em guerra, os primeiros a ser chamados vão ser aqueles que se esquivaram de ir ao dia da Defesa Nacional. O que faz sentido, porque é esse o tipo de gente que nós precisamos na linha da frente. E já agora tira-se também os médicos e os enfermeiros dos hospitais e mete-se lá aquela malta que desistiu da escola. Mais duas horas de fuma e de canabinoide no autocarro de volta ao Algarve e lá se acabou o dia. Eu já vos tinha dito isto. E volto a dizer. Eu sei que há muita gente que se vai indignar comigo. E o caralho. Mas se algum dia Portugal entrar em guerra, sabem onde é que eu vou estar? Num barco daqui para fora. Ou num avião. Ou num caralho mais velho. Man, é que tipo, imaginem. Eu acho que hoje em dia, e lamento imenso aquilo que vou dizer, mas é verdade, hoje em dia, ninguém... Ninguém. 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 Desculpem. Esperem. Sinto que é preciso. Hoje em dia, ninguém... Ninguém quer desperdiçar a vida deles numa guerra qualquer por interesses quaisquer que não são os nossos. É isto, basicamente. Ninguém. Pronto. Que é uma guerra mundial. Pois, exato. Mano, nessa altura tipo... Sei lá, escondo-me nas ilhas Caimão. Puta, eu não sei para onde é que eu vou. Vou para um único país neutro. Vou, puto. Nem que eu vá para o México, mano. Eu vou... Mano, acredita... Se eu tiver que ir para um país de merda, para fugir à guerra, eu vou, puto. Mas é que vou, tipo, hoje. Estás a ver? Vou mesmo. Puta, eu estou uma caga... Mano, acho que eu vou matar-me, puto. Tu és doido. Nunca na vi... Mas, mano, mais depressa... Mais depressa eu combato para impedir que eles me levem do que para ir lá. Já. Digo-te já. Mais depressa eu pego numa arma para defender a minha casa e impedir que me levem do que tipo... Do que vou combater, seja para onde for. Mano, eu sou tipo... Como é que se chamava o gajo que fez a cena do herói da Axel Breach? Eu sou... Eu não posso pegar em armas. Eu sou... Não é objetor. Não é objetor. Como é que é? Objetor de consciência. Eu já não me lembro como é que é a cena. Um desertor. Pronto. E sou um desertor. Sou eu. Sou um desertor. Vou ao tribunal. Não precisas de me matar. Basta não me brigar. Dia da defesa nacional. Pacifista. É pacifista. É objetor de consciência. É isso mesmo. Porque não é todas as pessoas que vão à tropa regressam a casa com stress pós-traumático. E pronto. Eu nunca mais tinha ouvido falar deste dia. Até recentemente a minha irmã me tinha perguntado. Eu, mas para que é que tu queres saber se isto é só para rapazes? E depois fui pesquisar. E parece que não. Parece que a partir de 2010 deixou de existir discriminação entre géneros. E as mulheres também já são convocadas para ir ao dia da defesa nacional. E acho muito bem. E lá foi ela. A caminho de beja não a tocar recheio de mitras? Não. Aqui é por Timão. No auditório. Com as cadeiras fofinhas e o ar-condicionado. É no meu tempo. Tive que andar 150 km para ir ao dia da defesa nacional. Porque afinal havia até sido feito cá em baixo. Muito bem. Muito bem. E depois perguntei-te aí o almoço. É que se comeste uma tábua de contraplacado já ficaste mais bem servida do que eu. Ela não. Por acaso até foram buscar comida ao pinho doce e estava bastante saborosa. E na parte da tarde fomos para dentro de um barco da marinha e fizemos festinhas a um cão do corpo sinotécnico do exército. Acabaram o dia a fazer festinhas num cão. Mano. 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 Isto não deve nada a ver com a minha experiência do dia da defesa nacional. Mano. A minha experiência do dia da defesa nacional foi tipo um dia num quartel. Exatamente como o Odário. Tipo a ver pessoas a acartar com G13 e a tipo a levarem na cabeça do exército. É pá. Eu não comi mal no quartel que é Luz. Não comi mal. Eu sou mais esquisito com a comida e não comi mal lá. Mas é pá. Mas o dia foi um bocado de foda-se. Vamos ver. Foi um bocado de ninho.